Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Não sabe que José Miguel é arquiteto e que sua primo contratou para construir umas salas de aula? Ivana faz questão de provocar. Depois de tudo que você me disse do José Miguel, você ainda pede os serviços profissionais dele? E acaba revelando um segredo. Então ele é o arquiteto que o doutor Ernesto me arrumou. Me decepcionou muito. Nesta terça, seis e meia da tarde. Vim falar com Valentina. O quê? A dona.